O que é o Zinóbio? O Zinóbio, quando estava a bater, se drogou muito e até hoje não parou, ele vivia aí na terra nova, na casa dos pais, lhe chutaram esse ano, esse ano lhe chutaram, eu conheço, os velhos lhe chutaram através das drogas, o Zinóbio se droga muito e nem tocar sabe, nem trabalha coitado, nem estuda, não faz nada. O Zinóbio, naqueles tempos que ele estava a bater, chutou aquela ex-mulher dele do sofrimento, aquela cantora, que ele tinha homenageado a moça, hoje em dia o Zinóbio estava vivendo na casa da moça, no sogro. É uma pouca vergonha, uma figura pública tão grande que não aproveitou nada na vida, nem casa tem, nem carro tem, nem bicicleta tem, Zinóbio. Zinóbio, para de se drogar, se organiza mano, para de se drogar, está a ver outros DJs que estão aí na cidade bem limpo, hein? Cuida de DJs aí limpos mano, você só droga, droga, vai te matar Zinóbio, cuidado com a droga.